Em solidariedade ao momento trágico que vem vivenciando o Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Palmas está empenhada em ajudar com arrecadações de doações juntamente com o Centro de Tradições Gaúchas em Nova Querência. A partir desta segunda-feira, dia 6, a sede da Prefeitura passa a ser um dos pontos de arrecadação de doações para atender o povo gaúcho. Além disso, a gestão reclama a participação de toda a população, em especial dos servidores públicos municipais, na campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, água mineral, roupas, agasalhos e etc, que serão enviados ao Rio Grande do Sul pelos caminhões contratados pela CTG de Nova Querência. As doações devem ser levadas ao prédio da Prefeitura, que fica situado na Avenida JK, até quinta-feira, dia 9, no horário das 13 às 19 horas. Os itens que podem ser doados durante a campanha são água mineral em embalagem plástica, alimentos não perecíveis, materiais de limpeza, produtos de higiene pessoal, roupa separada entre masculina, feminina, adulto e infantil, roupas de cama, banhos e agasalhos, calçados em bons estados de conservação. Todo o material arrecadado será encaminhado à CTG para que seja remitido, na próxima sexta-feira, dia 10, às cidades afetadas pelas chuvas, por meio da parceria da CTG em Nova Querência, no Rio Grande do Sul. Um momento para você fazer uma ação social, de doar alimentos, materiais de limpeza, de higiene pessoal para as pessoas que estão ali no estado do Rio Grande do Sul, passando momentos difíceis por causa das enchentes que acomete aquela região. Eu volto com você aí no estúdio.